Fala, como que você tá? Bom, hoje vou falar sobre comandos em ação. Você se lembra do comandos em ação? Você teve? Gostava? Isso aí marcou a minha infância, né? Eles foram lançados lá nos Estados Unidos em 1964 e o brinquedo chegou no Brasil no final dos anos 70, em 78. Eu não sei se J.I. Joe fez sucesso entre as crianças da década de 70. Eu posso dizer que na década de 80 era, tipo, tudo que o menino queria ter, né? Eu não tive muitos comandos em ação não, tá? Eu tinha um boneco troncho que ele tava meio assim, né? Que era do meu irmão, né? E meu irmão também não era muito fã de J.I. Joe e tal. A gente curtia muito Playmobil, sabe? Playmobil eu tive pra caramba. Mas eu me lembro que eu pegava aquele boneco, de vez em quando eu brincava, botava ele no meio, mas não tinha muito aquele lance do pensar em guerra, não. Eu comecei a ter um outro olhar pro J.I. Joe no final, no final não, no início dos anos 90, né? Que eu tinha um amigo que ele curtia, mas também não tinha muitos brinquedos, assim, do J.I. Joe. Porque, assim, rapaziada, era caro, né? Acredito que até hoje, né? Brinquedo seja caro. J.I. Joe hoje é caro pra caramba, né? Virou peça de colecionador. Mas naquela época, assim, era caro, era difícil ter, né? Então, os pais que podiam comprar pro filho, né? Levavam um ano inteiro pra comprar, geralmente era o presente, tinha aniversário de Natal, né? E esse meu amigo, ele tinha um helicóptero, cara, desse tamanho, assim, né? Que eu achava o maior barato, que tinha uns bonecos, botava ali dentro e tal, a gente sempre, quando a gente brincava, né? Lá com os nossos, sei lá, sete, oito, nove anos, a gente sempre pensava em alguma operação de guerra e tal, né? Óbvio, J.I. Joe, né? Guerra, exército. Então, era muito legal. E o J.I. Joe, ele... eu imagino que seja capitalismo contra socialismo, né? Porque tinha lá o J.I. Joe, que eram uns heróis, né? Tudo com cara de americano. E tinha o Cobra, que era meio asiático, né? Os caras usavam umas máscaras, tipo de ninja e tal. Eu achava o Cobra visualmente muito maneiro, até porque tinha aquela ninja mania lá dos anos 80, né? Tudo era ninja, né? Filme de luta era ninja. Filme, série de luta era o ninja. O ninja americano, né? Quem não se lembra dessa franquia, né? É... tem aquele ninja lá do... do Chris Farley, né? Do ator, que era o gordinho, o Haru, né? Aquilo ali já era nos 90, já satirizando a ninja mania dos anos... dos anos 80. E aí, pô, eu imagino que era soviético. Não sei, cara. Os caras eram pretos com umas máscaras, né? Assim, mas eu achava aquele visual muito maneiro, entendeu? Ficava assim, um pouco maneiro. No fundo, eu gostava mais do Cobra do que do J.I. Joe. E eu só ganhei J.I. Joe. Eu me lembro que eu tinha um, né? Que... eu não me lembro o nome do boneco e tal. O bonequinho parecia o Collor, cara. O presidente Collor, assim, de cara, né? Eu me lembro que... J.I. Joe era aquele lance, né? Você ia brincar com guerra, né? Aí botava arma na mão do bonequinho. O bonequinho tinha o dedo frágil. Aí, de repente, quebrava. Quebrou, acabou a serventia do contexto da guerra. Não tem o que você fazer. Como que vai carregar a arma? Aí eu me lembro que esse bonequinho, ele perdeu o dedo, né? Ele passou a ser presidente da república, entendeu? Porque não tinha alternativa pra ele mais, né? E, pô, era o Collor, né? O Collor caiu, né? Ele continuou presidente da república, né? Eu brinquei até 94, o Collor caiu em 92, né? Até 93 que eu brinquei, tá? 94 já tava na onda do videogame. Foi aquele fatídico ano da morte do Senna e tal, mas teve o Tetra do Brasil, né? Então, foi um ano, assim, muito louco, assim. E nessa fase, realmente, eu não brincava mais. Nessa fase, eu tava de olho nas meninas mais velhas do colégio, sendo bem sincero. Mas, assim, é o que eu me lembro, assim, do Comandos em Ação, né? Eu me lembro que eu ganhei um carro, eu tenho esse carro até hoje. Tá lá no meu quarto guardado, que era alguma coisa anfíbio. Ele tinha, né, dois submarinos acoplados nele, tipo um helicóptero em cima. Cara, minha madrinha que me deu esse carro, isso deve ter sido caro pra caramba. Acho que era Força Amfíbia, alguma coisa assim. E, assim, eu me lembro, cara, minha madrinha é pobre, tá? Pô, pra mim, da brinquedo, ela levava um ano, assim, juntando. Na época, eu brincava, ficava feliz e tal. Hoje, eu fico pensando, cara, como que ela gastava dinheiro, assim, sabe? Sem poder. É amor, né? É amor. Minha madrinha hoje mora comigo, né? Eu não tenho mais minha mãe. Minha mãe hoje é minha madrinha, né? Então, é isso, sabe, rapaziada? Eu fico até um pouco emocionado em falar sobre essas coisas, assim, né? Porque, no meio de uma desigualdade social enorme que a gente vive, eu consegui ter algumas coisas, assim. E eu me lembro que, tanto a minha madrinha como a minha mãe, né? Todo ano, elas pediam pra separar alguns brinquedos que eu não tava mais brincando pra doar pra quem não tinha, né? E isso, a gente pensa na desigualdade do Brasil, né? Tantos com... Vamos botar assim, né? Poucos com muito e tantos com tão pouco, né? Então, as pessoas acham normal, né? Uma pessoa não ter, por exemplo, um brinquedo, uma criança, um prato de comida, né? A criança ir pra sinal de trânsito, vender bala, né? Cara, eu acho que os nossos governantes deveriam se envergonhar disso, né? E eu não tô aqui falando de direita, esquerda, eu tô falando de qualquer um, entendeu? Eles deveriam se envergonhar disso. Da criança ter que trabalhar ao invés de estar projetando o seu futuro pra ser, de fato, alguém na vida. E poder comprar tudo o que almeja, tudo o que sonha. Entendeu? Então, me lembro que a minha madrinha, quando ela comprou esse carro, né? Acho que era força anfíbia, alguma coisa. Como eu falei. Ela levou pro escritório dela, que ela trabalhava. E aí tinha um rapaz que trabalhava lá com ela, até falecido até. Ele pegava os brinquedos, né? Que ela comprava, né? Que tinha que montar. Ele fazia questão de montar. Ela falava, ah, ele brincou ali, né? Brincou um pouco com o carrinho, fez isso, fez aquilo. Por quê? Porque na infância ele não tinha. Então, isso tudo é muito triste, né? Mas é isso aí. Fica aí a minha lembrança aí do Comandos em Ação. E aí? Comenta aí embaixo se você teve, se você curtia. Eu vou ser bem sincero. Não era o meu favorito. Acabou ficando assim, né? Virando favorito depois de... No final da minha infância. Eu acho que pode ter influenciado, de certa forma, na vontade que eu tinha de ser militar, né? O primeiro sonho que eu tive na vida profissional, curiosamente, não foi o jornalismo, foi o militarismo, né? Eu queria ter ido pra marinha. Não aconteceu, né? Infelizmente não aconteceu. A gente não pode ter tudo que a gente quer, né? Então, acho que o Comandos em Ação pode ter influenciado um pouco, alguns filmes de guerra. Eu me lembro de um moleque vendo Platão. Não falo mais nada, né? Eu curtia mesmo essas coisas de guerra. E naquela época a gente não tinha muito, né? Aquela coisa, ah, não é pra criança, né? Não tinha o politicamente correto. Eu me lembro de alugar Stallone e Cobra na infância e aquilo ser absolutamente normal, assim, sabe? Hoje, se eu tivesse casado com um filho, né? Com certeza minha mulher ia falar assim, ah, isso não é filme pro nosso filho ver, não. Hoje a sociedade é um pouco assim, né? Um pouco cheia de, entre aspas, mimimi, mimimi, né? Como dizem. Não é mimimi, mimimi, é mimimi, né? Sei lá, cara. Sei lá, sendo bem sincero. Mas, assim, é isso, né? A sociedade hoje, ela evoluiu por um lado, né? E passou a ter um pouco mais de senso em alguns aspectos, né? Eu posso até ser meio ogro em alguns posicionamentos, até por conta de ter sido, né? Criança nos anos 80 e adolescente nos anos 90. Então, via cada coisa, assim, ficava assim, caramba, cara. Tem coisas que eu fico imaginando, né? Que não passariam na televisão hoje, que eu via naquela época com uma naturalidade enorme, assim. Né? Eu tenho um vídeo aqui que eu falo das noivas de Copacabana, da série lá, do serial killer, né? Do... interpretado pelo Miguel Falabella. Cara, eu vi aquilo, né? Em 91, 90, sei lá, com 8, 9 anos. Acompanhava, me amarrava. Aliás, me amarro nessa série. E com uma naturalidade, sabe? Tipo assim, entendeu? Um pouco maneiro, né? E minha mãe não falava, ah, é violento e tal. Não, minha mãe, ah, deixava ver, entendeu? E assim eu fui vendo Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, né? Fui vendo filme de guerra, né? E aquilo, né? Filmes de guerra, canções de amor. Já falava Humberto Gessinger, do Os Ingelos da Bahia. É isso. Valeu, um abraço, até a próxima. E aí, o que é isso?